Olá, estamos de volta e, como de costume, com um probleminha deixado no nosso encontro anterior, vamos começar resolvendo esse problema que era mostrar que a quantidade representada por aquele número na base 3, essa quantidade é par. Bom, isso não é um problema difícil. Você já sabe que esse dígito aqui está associado ao 3⁵. Observe, 3⁰, 3¹²³, 3¹²³, 3¹⁵, 1 vezes 3⁵, mais 0 vezes 3⁴, que eu nem precisava ter colocado aqui, 2 vezes 3³, 0 vezes 3², 1 vezes 3¹, e 2 vezes 3¹⁰. Então, isso na verdade vai ficar 243, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 27 vezes 2, 54, isso aqui vai dar 0, mais 3, como isso aqui vale 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu tenho 297, 302, e 302 está na base 10, de fato, é uma quantidade par. Esse problema é bem simples, na verdade ele foi escolhido por outro motivo, que você vai saber em breve, mas antes de eu te contar esse outro motivo, vamos discutir uma coisa aqui interessante, uma ferramenta que vai ter serventia para muitos outros problemas. quando a gente escreve algo dessa forma, A mais 1 elevado ao cubo, não esquece que A é um número, pode ser o número que você quiser. Isso aqui representa, na verdade, A mais 1 vezes A mais 1 vezes A mais 1 e o resultado dessa conta, A mais 1 ao cubo, independente de que número esteja aqui no lugar do A, o resultado dessa conta é, na verdade, algo que tem a ver com princípios combinatórios, com escolhas que a gente vai fazer aqui. Então, observe uma coisa, quando você faz a multiplicação desses três blocos, cada bloco tem aqui dois camaradas, o A e o 1, quando você faz o produto desses três blocos, na verdade, o que você está fazendo é olhar para cada bloco e escolher um dos dois. E aí, você vai fazendo isso até que se esgotem as possibilidades, você vai fazer isso para todas as possibilidades, e no final, você vai somar todos esses resultados. Vou te mostrar como é que funciona, para isso ficar mais claro. Olha só, se eu escolho, nesse primeiro bloco, o A, nesse segundo bloco, o A, e nesse terceiro bloco, eu escolho o A, eu acabo de construir o A ao cubo. Uma outra possibilidade seria escolher o A no primeiro bloco, o A no segundo bloco, e o 1 no terceiro bloco. e isso está me dando A ao quadrado. Uma nova possibilidade diferente dessas é escolher o A no primeiro bloco, o 1 no segundo bloco, e o A no terceiro bloco. Então, isso fica assim. De novo, o resultado é igual ao anterior, mas escolhido numa ordem diferente. Eu ainda posso escolher o A no primeiro bloco, o 1 no segundo bloco, e o 1 no terceiro bloco. E isso vai me dar A como resultado. Bom, ainda posso fazer 1, A e A, que vai dar A ao quadrado, 1, A e 1, que vai me dar A, 1, 1 e A, que vai me dar A, e 1, 1 e 1, que vai dar 1. Então, observa que no final, isso daqui corresponde a A ao cubo, está aqui. O A ao quadrado aparece 1, 2, 3 vezes. Então, vou escrever aqui, 3A ao quadrado. O A aparece 1, 2, 3 vezes. Então, vou escrever aqui, 3A. E aqui, o resíduozinho lá, o 1. Agora, observa o seguinte, de todas as nossas escolhas, que foram 8, 8 diferentes, né? Por que 8? Porque eu tenho duas possibilidades, sempre aqui no primeiro bloco, vezes duas possibilidades de escolha no segundo bloco, vezes duas possibilidades de escolha no terceiro bloco, 2 vezes 2, vezes 2, dá 8. Eu já sabia que teríamos 8 casos diferentes aqui. Se você botar mais um bloco, será 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Portanto, se aqui a potência for 4, você terá 16 casinhos. O importante, o que eu quero que você perceba aqui, e que vai ter serventia para a gente daqui, a pouquinho, é que, quando você faz todos esses casinhos, todos eles são múltiplos daquele mesmo A. Observa. porque em cada um deles, o A aparece pelo menos uma vez. Então, todos são múltiplos de A, exceto essa última escolha, que é sempre 1. todas as outras são múltiplas de A. Repito, porque o A aparece pelo menos uma vez. Então, o que a gente pode concluir aqui, né, é que, é que, quando eu faço A mais 1 ao cubo, isso dá, na verdade, um múltiplo de A mais 1. por que que isso é verdade? Porque esse cara aqui é múltiplo de A. Esse aqui é múltiplo de A. Se eu somar dois múltiplos de A, eu continuo tendo um múltiplo de A. Então, se eu somar todos esses múltiplos de A, essa soma toda aqui, que eu vou destacar, tudo isso aqui dá como resultado um múltiplo do número A. Então, eu posso dizer que o nosso A mais 1 ao cubo é, de fato, um múltiplo de A mais 1. Aliás, vamos para o outro quadro ali. isso vai acontecer Vou botar um pouquinho mais para cima. Isso vai acontecer mesmo que esse expoente não seja o 3. Se esse expoente for o 4, eu vou ter 16 casinhas, como a gente acabou de comentar. Os 15 primeiros serão todos múltiplos de A. Por quê? Porque o A aparecerá pelo menos uma vez. Vai ter caso em que ele aparece 4 vezes, vai ter casos em que ele aparece 3 vezes e vai ter casos em que ele aparece 2 e 1. Então, todos serão múltiplos de A, com exceção do último, que será 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, estende essa ideia e você vai ver que isso funciona para qualquer expoente que eu colocar lá no A mais 1. Então, a nossa conclusão aqui é que quando eu faço A mais 1 elevado a N, isso sempre dará o quê? um múltiplo de A mais 1. E essa ferramenta a gente vai usar agora num novo problema, num novo velho problema que eu vou propor para vocês. A gente acabou de concluir, então, que toda vez que eu tenho uma potência dessa forma, A mais 1 elevado a um expoente N, isso dá sempre um múltiplo do A mais 1. Aliás, a forma matemática de se escrever isso, um múltiplo de A é fazer isso. A gente bota esse cara aqui, isso aqui é um número que está multiplicando o A. Então, temos um múltiplo de A mais 1. Eu disse que a gente ia usar isso para resolver um velho novo problema, é que eu vou resolver de novo aquele nosso problema de mostrar que o 1, 0, 2, 0, 1, 2 na base 3 representa uma quantidade par. Mas antes, olha só que coisa interessante. nós trabalhamos naquele problema com a potência, com potência de 3, a primeira potência que apareceu era 3 à quinta. O 3 pode ser escrito assim, 2 mais 1, como isso está elevado a 5, eu preservei lá a potência. Isso aqui assumiu o mesmo formato que está aqui em cima. Portanto, eu posso dizer que esse 3 à quinta que nós escrevemos dessa forma especial, na verdade, é um múltiplo de 2, está aqui, essa é a maneira da gente escrever múltiplos de 2. É um múltiplo de 2 mais 1. De forma similar, o 3 à quarta também pode ser aberto em 2 mais 1 à quarta e como isso está lá naquele nosso modelo, eu sei que isso vai dar um múltiplo de 2 mais 1. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte, para dar um alerta aqui. Em matemática, se eu uso a mesma letra, é porque eu estou dizendo para o leitor que nesses dois lugares eu tenho o mesmo valor. bom, não é o caso aqui, eu não sei se esse numerozinho que multiplica o 2 aqui é igual a esse numerozinho que multiplica o 2. Então, eu não devo usar a mesma letra, eu devo usar letras diferentes. Eu posso até usar a mesma letra desde que eu crie uma diferenciação. É muito comum em matemática a gente fazer essa diferenciação com índices. Esse é o K1, esse é o K2. Então, para a gente agora, essas coisas é a mesma letra, é o K, mas eles são diferentes. O K1 e o K2 são símbolos diferentes que podem ou não representar a mesma quantidade. Então, cuidado, porque quando você usa exatamente o mesmo símbolo, isso representa para qualquer pessoa que valer a sua solução que você está usando rigorosamente o mesmo valor. E isso não é necessariamente verdadeiro aqui nesse caso. Bom, continuando. Temos a potência 3³ que você pode abrir como 2 mais 1 ao cubo e conclua que será um múltiplo de 2 mais 1. Observa que eu já criei uma distinção aqui, ele é diferente dos dois anteriores. 3² é a mesma coisa. Será um múltiplo de 2 mais 1? O próprio 3 fica evidente que isso é o 2 mais 1. Então, não preciso nem botar esse parêntese aqui. Está aqui, é o 2 mais 1. É um múltiplo de 2 mais 1. Então, depois de a gente ter feito esse estudo todo aqui, aquele nosso número que era 1, 0, 2, 0, 1, 2, na base 3, quando a gente escreveu na forma de potência, isso ficou assim, 1 vezes 3 a quinta, mais 2 vezes 3 ao cubo, mais 1 vezes 3, mais 2. Eu vou, de propósito, criar uma distinção em cores para os nossos algarismos ali. bom, já sabemos que 3 a quinta é um múltiplo, escrevemos aqui, um múltiplo de 2 mais 1. Aí depois vem o mais 2, mais 2 vezes 3 ao cubo. E a gente já viu aqui que o 3 ao cubo também é um múltiplo de 2 mais 1. Mais 1. Vezes o 3 que nós escrevemos na forma 2 mais 1. E, lá no finalzinho, mais 2. vezes. Então, nota que fazendo a distributiva aqui, a gente passa a ter 1 vezes 2K1, que dá o próprio 2K1, né? Mais 1 vezes 1, que é 1. depois, fazendo a distributiva aqui, a gente tem 4K2, perdão, K3. E esse 2, multiplico 1 aqui, vai dar 2. Fazendo a distributiva aqui, eu tenho 2, mais 1, mais 2. Nota uma coisa, isso aqui é um múltiplo de 2. Isso aqui é um múltiplo de 2. Claro, se é um múltiplo de 4, é um múltiplo de 2. O que está escrito aqui é que é múltiplo de 4. Mas se ele é múltiplo de 4, é múltiplo de 2. Cuidado que o contrário não é necessariamente verdade. Todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Mas nem todo múltiplo de 2 é múltiplo de 4. Por exemplo, 6 é múltiplo de 2, não é múltiplo de 4. Esse cara aqui também é um múltiplo de 2. Logo, se eu somar esses caras que estão aqui destacados no quadradinho, no retângulo, eles formarão uma massa, juntei esses caras aqui, eles formarão um conjunto aqui, um resultado que de fato é múltiplo de 2. Então está aqui. Isso aqui é a soma de tudo que estava nessas marcações aqui. Está certo? E aí, além disso, eu tenho o 1, o 2, todos os que estão destacados em cor laranja. Por que eles estão destacados em cor laranja? Porque eles são exatamente os algarismos do número na base 3. Observa. 1, o 0 eu não botei, podia ter botado, é porque eu pulei a potência 3 à 4ª. O 1, o 2, o 1 e o 2. Então, observa uma coisa. Você pode pegar qualquer número aqui na base 3, e fazer tudo isso que eu fiz. No final, o que vai acontecer? Vai aparecer um bolo que vai ser múltiplo de 2 e depois vão aparecer todos os algarismos do seu número. Lembrando que o 0 só não apareceu aqui porque eu não botei as potências respectivas. Mas vão aparecer todos os algarismos aqui do teu número. E aí, se esse primeiro pedaço, esse primeiro bolo aqui, esse bloco aqui, já é múltiplo de 2, o que vai determinar se a tua quantidade é ou não uma quantidade par, é esse resíduo aqui. Porque aqui já deu um múltiplo de 2. Isso é par. O que sobrou para lá é o que vai determinar se o nosso número todo é ou não par. Ou seja, conclusão, o nosso número aqui é par, será par ou não se a soma dos seus algarismos for par. Então, como a soma aqui está dando 6, isso aqui é par, como isso aqui também é par, a soma de par com par continua par. Se por um acaso a soma desses algarismos aqui desse uma quantidade ímpar, ao juntar com essa quantidade par, o resultado final seria algo ímpar. Então, quem determina se vai ser, se o número original vai ser par ou não é a soma dos algarismos que aparecem nele lá em cima. Está certo? Então, essa é a conclusão que eu queria tirar com vocês, que a soma desses algarismos é o que vai determinar a paridade desse número. Bom, para encerrar o encontro de hoje, eu quero que você pense nesse problema para o nosso próximo encontro. Eu estou te dando aqui um número escrito na base 6, evidentemente aqui A, B e C representam cada um deles um algarismo possível na base 6, né? Claro que ele não pode ser nem 6 nem 7, são aqueles algarismos possíveis na base 6. Então, eu estou te dando um número de 3 algarismos na base 6 e quero saber qual é a condição que existe, né? A condição necessária que deve haver entre esses 3 números, entre esses 3 algarismos A, B e C, para que esse número aqui seja divisível por 5. Até a próxima!